Fala galera, Microsoft na área manos, trazendo pra vocês mais um vídeo de ódio, um vídeo de raiva, é um vídeo invocado. A gente tá pegando uma silverado aqui, 1500, ela é pra drift e vamos tentar fazer um oval com 10 voltas. Temos aqui o Cimento, o João Henrique, o Léo, o Mantle, o Samuel, o Slepe e o Vitor Black. Vamos tentar então, quero ver quem vai chegar em primeiro com essa bicha de que manda de mais de lado do que tudo. Lembrando meu filho, que se você tiver controle de traçãozinha, nós vamos dar nossa porrada pra carar dentro, tá bom? É, porque aqui é coisa séria. Então vamos aqui, o meu comboio, eu já tenho aqui se eu não me engano 10 voltas aqui, deixa eu ver. Eu já tenho 15 voltas aqui. Então vamos 15 voltas ovalzinha, todo mundo pega o carro do líder, vamos ver o que que vai dar. Se der ruim deu, se não der não deu, eu quero chegar pelo menos no meio do comboio. Já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tô cansado de tomar benga. Ô mano, sabe assim, eu sei que vocês gostam desses vídeos assim que eu zoa o rolê, que eu xingo mano. Mas mano, nossa velho, eu tô doido querendo fazer uma corridinha aqui, dá pra ganhar, tá ligado? Nossa, que foda. Vem, aquele vídeo do lag então, mano, que o rage foi violento. Mano, vou falar com você. Mano, nossa, eu tinha gravado um vídeo daquele. Eu cheguei em terceiro, se eu não me engano. Cheguei em terceiro, eu tomei em MC, não lembro ao certo. A gente tava bem, saí em primeiro. Ninguém que sujou e tudo, fui embora, mano. Mas não, mano, eu tô querendo tirar férias dos procurados. Eu tô querendo tirar férias, mano. Daqui um dia vocês vão ver eu com os vídeos sozinhos aí, entendeu? E os meninos da The Live tá assim, olha o rage detectado, mano. Eu acho que esse daqui não vai dar rage, não. Vou me controlar pra não dar rage, entendeu? Vai ser uma corridinha tranquila. Amizade. Então, creio que de ladinha a gente vai... Só uma coisa que, se não fizer a primeira curva ali no drift, é muito ruim de trampo. É muito ruim de trampo? Aí, já tá todo mundo aqui. Eu vou largar em primeiro. Ó, tá bom. Vamos ver se o pé... Nunca vou largar lá atrás, eu vejo quem é que tá com o controle de tração ligado. É, isso aí. Bocas ideias. Vamos lá. O João Henrique já rodou. Ele já rodou? Já rodou. Deu nem 50 metros, já rodou. Eu também já. O Mike, você não pode passar ali não, senão o seu carro é de controle. Ele passa na parte do lugar. Nossa senhora, véi. Tem quanto marcha só? Essa mãe tem que vir ou não tá tão ruim de tudo. Eu peguei ela do jeito que ela tá. Não, ela só tem... Mas igual, dá pra alongar. Ai... Tem que segurar aqui pra não matar o cimento na parede. Bora, vai! Essa lá, a gente vê que ela tá fudendo. Nossa senhora. Ela tá fazendo curva, mano. Faz curva pra caramba. Olha o cima, ó o cima, ó o cima, ó o cima, ó o cima. Tô por cima. Tô por baixo. Virou surpreendido. O Zimeno bateu. Bateu, jogou eu também. Bora, Zimeno. Tô contigo. Eu só não vou buscar o Slap porque... O que que tá ali na frente ainda, véi? Ih, Slap bateu? O que é isso, véi? Tô junto, tô junto. Ah, velho ficou, véi. Tô junto, tô junto, hein? Bora, vai. Quem é que tá aqui na frente, véi? Tá tomando volta. Vitor Black, Vitor Black. Nem isso, Vitor Black. O que que é isso? O Tarnatário está na frente. Já não. Ele me sujando, Zé. Olha, véi. Deixa eu passar, retardatário. Retardatário tem que deixar... Vem, Matheudo. Matarinho. 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 Nossa senhora. Os ventiladores da Furacão que atrai. É, rapaz, é que dá 50 cavalos. Véi, o Vitor... Ô, Vitor. Ô, Vitor. Júda aí, Vitor. Obrigado. Ixi, mano. Ai, meu Deus do céu. Eita. Eita, segura. Eita, perdeu o controle, meu Deus do céu. Aí, tô chegando, Léo. Tô chegando, Léo. Tô chegando. Perdeu o controle. Hã? Perdeu o controle? Perdeu o controle. Tô buscando também, viu, né? Cuidado aí. Demorou. Nossa senhora, mano. Seis voltas, mano. Nessa brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Puxa, tu. Opa. De lado ali. Quem tá mais pegando? Meu Deus do céu. Que lera. Véi, ela se você jogar de lado aqui, que tá na bota. Tá mesmo? Se você jogar de lado aqui, ela já vai caio o rolê todo. Eita, né? Ah, meu Deus do céu. Pera, o negócio não pode pegar essa... Ai, disse que... Ah, deu uma batidinha. Deu uma batidinha também. Deu uma batidinha também. também e abrir distância ouvido não é o valeu para o vácuo o que isso que é caramba mano pensa 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 na concentração pensa na da licença e agora pegar agora é agora eu tô por baixo poder então joão joão eu fiquei com medo ele agora eu falei fudeu não 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 vou partir junto com você vou partir junto contigo valeu maico valeu maico né você tem que sair da frente você é retardatário aí você que bateu nossa velho vambora solera com a moneta o bom é que tá todo mundo com o carro igual não vai partir aha ah vei já vei já vei já vei Opa! Ai meu Deus! Leve tá indo embora! É foda, mano! Nossa, agora já era! Pô, tava mó bem, mano! Tava mó bem! Pô, você tava até Carcentrado, velho! Carcentrado! Tava até carcentrado, velho! Bora embora, fazer o quê? O que você tá buscando? Ah! Próximo é o Samuel! Vem cá, Samuel! Eu? É, vem cá! Eu já passei até o manto aí! Próximo é tu! Ó, tô perdido! Não sei como tá já frink assim! Deve ser eu! Como é que é? Tu tá saindo do balão grande agora? Não, eu tô no meio! Sai! Aí! Tu tá chegando na curvinha fechada? Não! Tu não arretona agora! Não! Não! Eu tô falando do Samuel! Ah, tá! Não! Não! Eu acho que eu não vou ver a fechada! Ah! Tu tá lá do outro lado! Ah, galera! Poxa! Tinha tudo pra levar um top 3! V entrada 3! Eu já não vou por difícil! Também estou empatizar! Eu sou fleck! O bonde tem uma galerinha aí! O bonde tem uma galerinha aí! Nossa mano, segura você, meu Deus, eu vou passar por você Vamos buscar, fazer o que? Ah meu Deus, não faz isso não, cara Essa foi a corrida de quem erra menos Foi Porque eu e o Mike arrumamos juntos, se o Mike não tivesse batido ali junto comigo, a gente ia passar Aquela batida que eu batia, lá foi no mesmo lugar que o Mike bateu, eu lembro a caia Não, mas o Mike bateu, eu não lati fora do guardfake O João Henrique acabou de bater no mesmo lugar também Que eu palavra, palavra Ô mano, eu tô com você, mano, eu tô com você, mano A vingança, Mike, a vingança A vingança nunca é... Bate nele, Mike, bate nele Nossa senhora, o que que foi isso? É mano, teve jeito não, teve jeito não Teve jeito não, a gente tentou, mano, a gente tentou Ó, o Cimento tava andando bem também, véi Cimento Ah, aquela batida foi dele Mas tá valendo Ó, não tomaram NC ou Samuel Só Rapaziada, é isso então, mano Ficou legal se ver a Dedê aqui, cabulosa de drift, mano E a gente conseguiu ainda fazer alguma coisa com ela Show de bola? Vou ficando nessa, um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus, até a próxima Falou!